Gosto muito da bichinha. Mas quem vem chegando junto é o Eric. Você mudou cabelo, não mudou? É, eu resolvi, sei lá, mudar algo aqui. Tá linda. Acho que é hora do João julgar a real. São tantos anos mentindo pra mim mesmo. Te amo. Crescer é se transformar. Em março, estreia. Poliana Moça.